Dudu Motopeças, qualidade em primeiro lugar! Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou, com a B&M com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol, invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Os placos de novinha, e os bode ferrar é sozinha, entra pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou, taca nessa nobe a dentro do gol, me instigou que esse bobo, vou te amassar dentro do gol. Dudu Motopeças, peças e serviços em geral, contato 99 98853 1497. Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com a BM e com a mandinha em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placos tinham de novinha, e nos pode ferrar é sozinha E entra pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol, dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Não esquece, entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol, dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Um alô aí pro escritório de advocacia Reis Alô também pro HR Pneus Novos Remodelados Alô Bado Nego da Treze Dela Alô Grupo Opção Aquele abraço aí pro Nerd Cara de Cachorro também E aí Então Tchau Obrigado.